Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we're gonna party like it's your birthday We're gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje aí trazendo novamente os vídeos dos inscritos É isso mesmo, se você não sabe como me enviar o vídeo Vai tá aqui na descrição e nos cards também No primeiro link o vídeo explicando como faz Pra você mandar o seu vídeo pra mim Pra poder aparecer aqui no canal Bruno Clash Como o MM fez e como o Rick fez No segundo vídeo também nesse mesmo vídeo Então vamos ver aqui o seguinte, rapaziada Este vídeo, tô trazendo pra vocês aí Algumas viradas emocionantes dos inscritos Rapaziada, sempre me cobra, fala Pô, tem umas viradas aqui monstro e tal Mas é meio complicado eu postar todo dia Viradas, viradas, viradas Fica um perigo meio complicado Então, depois de um tempo aí sem trazer algumas viradas emocionantes Eu trouxe aqui dos inscritos E trouxe logo duas viradas emocionantes dos inscritos Então se você quer aparecer Essa é a sua chance Já mete aqui, ó Aqui no link da descrição ou nos cards Tem a forma facinha de você poder enviar pra mim o seu vídeo Então vamos lá, vamos ver aqui, ó O MM chegando junto ali, ó Tentando destruir a torre da esquerda Não conseguiu No contra-ataque o maninho ali O adversário superban É... Deu um... Destruiu a torre da direita dele Então o MM, meu brother MM Já ficou na desvantagem Mas... Espera, calma que o negócio vai mudar O negócio vai mudar Quem ri por último ri melhor Meu brother MM falou Falou Quem ri por último ri melhor, irmão Então, não desisti Fui pra cima E vocês vão ver que louco Que vai acontecer Que virada louca vai acontecer Nessa batalha Você vai vendo ali, ó O MM vai se preparando Colocou o coletor ali O brother lá de cima Colocou uma valquíria E um gigante na frente Estratégia boa E meteu ali logo Uma mosqueteira por trás Já falou Meu, essa aqui já caiu E aí ele soltou O MM soltou ali Uns bárbaros Pra poder tentar destruir As tropas dele Mas Foram destruídos Pela mosqueteira E pela valquíria Tomou 2x0 ali na cabeça E aí o negócio ficou feio O cara ainda meteu as flechas Nos servos dele E aí imagina, né rapaziada Imagina o desespero do mano Na hora que vê 2x0 contra E muito pouca possibilidade De conseguir reverter O cara colocou aqui embaixo Um gigante E aí cara Olha, gigante e balão Aquele como que você fala Meu Deus E ainda meteu uma fúria Ele conseguiu ali Se defender, ó Colocou os servos ali Pra se defender Destruiu o balão Destruiu ali Com os servinhos O gigante Ficou com metade da vila Menos da metade da vila Da vida Daquela torre principal Que era a última Pra cair E meter um 3x0 Tomar um 3x0, né E aí ele foi continuando A torre da esquerda Ali vai cair agora Ali, ó Tomando quase dano Nossa, não caiu, moleque Ele meteu um gigante Com arqueiras aqui Pelo outro lado Já destruiu 1x1 Meteu flechas do outro lado 2x2 E aí agora, rapaziada Agora é a hora, né Meteu os bárbaros aqui Pra segurar o gigante E lá em cima Os corredores Dando trabalho Pra torre principal dele ali E vai batendo forte Lá em cima Enquanto o gigante Aqui embaixo Quem será que destrói primeiro? Aqui embaixo o gigante morreu E lá em cima, irmão Arqueiras fizeram o trabalho final Meteram ali 3x2 Pro M&M Uma virada espetacular, irmão Saiu de 2x0 contra Sem possibilidades de reverter Vendo o cara vindo com tudo E virou o jogo, irmão Virada excepcional Muito top do M&M Agora ali um Rick Shows Chegando junto ali Pra tentar fazer a mesma coisa Tentar uma virada top aí Uma batalha bacana Pra cima do brother chinesão Lá vai saber se é chinês Se é pasta de flango Não sabe, né rapaziada? Não sabe Então, vamos ver aqui O brother lá de cima Veio forte com príncipe e bruxa Jogou o veneno ali Pra tentar destruir as tropas Do Rick Shows E aí o Rick Shows No contra-ataque Tentou ali, ó Pegar a tropa O castelo lá de cima Castelo não A torre lá de cima Da esquerda Com a mini P.E.K.K.A Não conseguiu Estar tanto dano Quanto esperava Mas Deu um bom dano Aqui embaixo O Rick Shows ainda vai zoando Ali metendo um chorinho Uma raiva E aí vai tentar se preparar Ali pra poder receber O gigante Que tá vindo lá por cima Né, irmão? Meteu um corredor Pra tentar dar um dano Enquanto o gigante Tá lá em cima Mas o cara meteu servos Servos e gigante Olha esse combo Cê é louco, mano Ainda meteu aqueles Aquelas É... Nossa Agora fugiu Esqueletinhos, né, mano? Mas o Rick Conseguiu se dar bem Ali meteu o veneno E destruiu Tanto os servos Quanto os esqueletos Conseguiu se dar bem Essa daí, irmão E ele meteu na sequência Ali um canhão Lá no meio E contra-atacou Com arqueirinhas Que tinha utilizado Pra matar ali O gigante Do outro lado Ele mete um príncipe Então ele mudou o lado Agora pra dar uma Desestabilizada No maluco Meteu o príncipe Do outro lado Vai dar dano Lá do outro lado Perdeu o príncipe Praticamente Mas conseguiu dar Um bom dano Lá também Então Tá na vantagem O Rick Shows E aí É muito top Essa batalha Tá sendo muito bacana Ali, ó O Rick vai tentando Identificar ali O que vai colocar Tá só na expectativa Muito top, né manos Rapaziada Lembrando que Se você quer aparecer Aqui no canal Tá aqui embaixo No link da descrição E nos cards A forma de você Mandar o vídeo pra mim Eu já vou baixar O vídeo aqui Vou dar uma olhada O que é Se escreve direitinho O que se trata o vídeo E aí na sequência Na hora que chegar aqui Eu já sei o que é E aí analiso Com mais facilidade Se você consegue Ter o seu vídeo No canal Bruno Clash Ou não Deu ruim ali pro Rick O Rick Shows Os esqueletinhos Conseguiram ali Dar bastante dano Na torre da esquerda dele Mas ele conseguiu se defender Em um certo momento E conseguiu contra-atacar Ali com Valkyrie e Arqueiras Não deu muito certo Mas beleza Do outro lado Ele meteu o corredor Ele tá atacando dos dois lados Vocês estão percebendo Mas agora vai dar ruim ali Será que vai dar ruim? Meteu o servos O Rick foi muito rápido Meteu ali o veneno Mas do outro lado ali Veio ali os esqueletinhos Então essa é a hora De tentar se defender Meteu o gelo Meteu o Arqueira Meteu tudo Pra tentar se defender Na hora que acabar o gelo ali Vai dar ruim, hein rapaziada Vai acabar o gelo ali Vai dar ruim Olha lá, olha lá a torre da esquerda Caindo Destruída ali A torre da esquerda Meteu ali o corredor Aqui do outro lado direito O cara meteu ali O príncipe Pra tentar se defender Conseguiu empatar ali Um a um O cara veio com o gigante E príncipe E ele com a Valkyrie Pra se defender Os esqueletinhos Vieram por trás ali Mas a Valkyrie Vai dar conta fácil Mas gigante e príncipe Vai dar um belo De um dano Rapaziada Ó Foi congelado ali Rapidinho Tirou bastante dano Foi um dano bem considerável E agora é a hora De contra-atacar, né Meteu o príncipe lá em cima Meteu o veneno lá Pra tentar dar dano Nas duas torres ao mesmo tempo O príncipe junto Com as arqueiras Lá do outro lado Tentando dar dano E aí vai ser finish Pro moleque, né irmão Pastel de flango Vai cair ali, ó Você vai ficar ligado Ele colocou gigante Mas o meu brother Vai derrubar ali Aquela outra torre da esquerda E aí é finish, irmão Muito bacana E aí já era, né irmão Muito top A estratégia do Rickshows Espero que vocês também consigam Me enviar o vídeo E se for top mesmo Vai tá aqui no canal Bruno Clash Então é isso daí Mete aquele like Pra fortalecer Se você não é inscrito No canal Essa é a hora Se inscreva agora mesmo Tamo junto Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho